Kondilak escreve a obra Ensaios sobre a Origem dos Conhecimentos Humanos, em 1746. Discípulo de Locke, ele propõe em seu ensaio uma teoria do conhecimento embasada no empirismo. E tem dois pontos como base. O primeiro é que não há ideias inatas. E o segundo é que o conhecimento surge por meio das experiências. Mas Kondilak vai radicalizar a tese de Locke. O objetivo central de Kondilak é reconduzir a um único princípio tudo o que se refere ao entendimento humano. E esse princípio é a sensação. Isso o leva a analisar o papel da linguagem na gênese da reflexão. Propondo assim uma teoria original do signo, que influenciará fortemente a linguística moderna. Para abordar o problema do conhecimento, o autor rompe com as noções metafísicas sobre a natureza espiritual do espírito. Inspirando-se em Newton, ele parte da experiência para estudar assim a gênese do espírito humano, segundo o método de análise. Depois de ter mostrado como o entendimento deriva da sensação, ele mostra que a evolução da linguagem condiciona este progresso. Abordarei agora apenas três pontos da obra Ensaio de Kondilak. Como primeiro ponto falarei sobre a sensação, que é a origem do pensamento. Todas as operações do espírito e todas as suas ideias têm por origem a sensação. Elas resultam das transformações das impressões recebidas pela alma em contato com objetos. As três primeiras operações que se desenvolvem na alma são a percepção, a atenção e a reminiscência. A percepção é a sensação que se tornou consciente. A atenção é o aumento de uma percepção mais viva que as outras, pelo prazer ou pelo interesse que ela suscita. E a reminiscência é o reconhecimento de uma percepção que se repete. Da atenção, que conserva na alma percepções, na ausência do objeto, derivam três outras operações. A imaginação, a memória e a contemplação. A imaginação é uma reativação involuntária de uma percepção. A memória é uma lembrança voluntária do nome ou das circunstâncias de uma percepção. E a contemplação é a conservação da percepção. Do nome ou das circunstâncias do aparecimento de um objeto ausente. A partir daí, os progressos do pensamento se explicam a partir do uso de signos, que permitem a passagem da percepção à reflexão. Como segundo ponto, falarei sobre o papel essencial da linguagem no progresso do espírito humano. A função da linguagem não se limita à expressão do pensamento. Ela exerce um papel determinante em sua própria elaboração. Graças à invenção dos signos arbitrários, o espírito humano pode aplicar sobre as ideias simples, sida pelas sensações, operações mais elaboradas. E produzir assim ideias complexas. O uso dos signos torna o espírito independente da ação dos objetos exteriores. Tornando-se senhor de sua atenção, imaginação e memória, ele pode então refletir em suas percepções, distingui-las, abstrair delas qualidades gerais, compará-las e analisá-las. Daí se formam as operações do juízo, do raciocínio e da concepção. A operação do juízo identifica ou diferencia, sob certos aspectos, as ideias. Já do raciocínio, ela encadeia juízos. E pela concepção, se faz uma ideia exata das coisas e de suas relações. O entendimento não é nada mais do que a combinação de todas essas operações. Como terceiro e último ponto, falarei sobre a origem da linguagem humana. A linguagem é um sistema de comunicação dos pensamentos. Kondilak distingue aqui dois tipos de linguagem. A linguagem de ação, comum a todos os seres humanos e os animais. E a linguagem articulada, comum apenas aos seres humanos. A primeira é instintiva. Ela é feita de gritos, de gestos. E ela serve para exprimir paixões, emoções e necessidades. Afim de pedir ou prestar assistência aos outros. Já a segunda é artificial. Ela é feita de sons articulados. E ela é inventada pelos seres humanos para eles se comunicarem. A linguagem articulada nasceu da linguagem de ação. A linguagem articulada se desenvolve lentamente ao lado da linguagem de ação. E acaba por suplantá-la. Ela se aperfeiçoa na medida em que o espírito progrige em suas operações. Primeiro, limitada à designação dos objetos sensíveis. Ela se enriquece progressivamente para transmitir ideias refletidas e abstratas. Abordei neste vídeo apenas três pontos da obra Ensaios sobre a Origem dos Conhecimentos Humanos de Kondilak. Até mais!